Quero cumprimentar a todos vocês, nós estamos aqui no Aero Rancho, em Campo Grande, na escola professora Neider Costa. Muito feliz, fizemos toda uma reestruturação. Isso aqui faz parte do planejamento de reforma, reconstrução e ampliação das nossas 348 escolas que existem nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul. Uma bela reforma, uma ampliação. Hoje aqui é uma escola em tempo integral, que os alunos ficam um período maior, então teve que ampliar refeitório, melhorar a estruturação da cozinha para poder suportar o tempo maior dos alunos. Isso faz parte de uma estruturação da nossa educação. São quase 900 milhões de reais investidos em toda essa reestruturação. Escola em tempo integral, laboratórios de ciência, robótica, qualificação, o Alfabetiz MS, que ajuda os municípios para uma educação melhor para os nossos jovens, para as nossas crianças e para melhorar o nível educacional do Mato Grosso do Sul. Melhoria da escola, melhoria da nossa educação e, principalmente, um melhor aprendizado para todos os nossos alunos. Um grande abraço a todos vocês! Legenda Adriana Zanotto